Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal trago um relógio super diferente, é um Adkey Relógio americano, todo dourado, com um fundo azul brilhante, um azul bem escuro, brilhante da Adkey Olha só que bacana, olha a coroa dele, uma coroa grande, vem com um protetor, olha o ponteiro dos segundos, olha, catraca, girante, muito lindo esse relógio, olha o tamanho dele, modelo Adkey, olha o modelo, AK904-1MG, esse aqui é o relógio Adkey Guardian, conhecido como Guardian, Gold Gold, todo dourado, olha o modelo da fivela dele, olha que modelo lindo essa fivela, aqui também vem escrito, o símbolo, AK, Adkey, relógio Adkey, esse aqui é um relógio grande, o Guardian, um dos relógios mais caros que tem dessa marca, olha, grande, muito linda um relógio super expressivo, bom para usar para passear com ele vem com, ele possui três cronos, olha, o número aqui é em amarelo, com as bordes em dourada lá, Nightingale, lindo o relógio essa parte aqui do relógio é toda polida, escovado, né, quer dizer, desculpa, escovado e aqui é polido, dourado polido, aqui é um dourado pintado e aqui é um dourado polido, olha que lindo, é um super relógio, olha que lindo, olha o tamanho do relógio, olha só, Adkey, é um super relógio, e aqui você destaca, e eu posso desligar o relógio, e ligar novamente, olha lá, lindo o relógio, né pessoal, então comenta um pouquinho o que você achou desse relógio, o que você quer saber mais sobre ele, se inscreva no canal e dá um like nesse vídeo, um forte abraço a todos, até breve.